O reitor Marcelo Turini participou da solenidade de comemoração dos 35 anos de criação do Comando Militar do Oeste. Na ocasião, Turini recebeu a medalha Exército Brasileiro. O reitor e a vice Camila Ítabo participaram esta semana das reuniões dos Conselhos Diretor e Universitário de forma remota. Turini e Camila receberam a presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, Telas Nieves Daspet. O reitor concedeu entrevista ao programa Capital Meio Dia da Rádio Capital para falar sobre a recondução ao cargo para o mandato 2020-2024. E de forma presencial, participou da reunião com a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Professores da UFMS. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS. Uma prestação de contas da agenda da reitoria da UFMS para toda a comunidade universitária e a sociedade sumato-grossense. Legenda Adriana Zanotto